Aí galera, vou fazer um vídeo aqui pra comparar a Mini Bob com a JBL Part Box 100. Eu vou soltar a JBL aqui, tá? Carga com a bateria no máximo. Com reforço de grave, soltar a JBL. JBL no máximo, hein? Com reforço de grave, soltar a JBL aqui, tá? Carga com a JBL, 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 tá? Carga com a JBL. Carga com a JBL.